Se a maré tem mesmo o que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Nunca ninguém me viu como uma mulher Mas tu não tens que ser como eles Pois, infelizmente tenho E eu não vou deixar que uma estupidez destas que o Miguel está a fazer comigo a ruína é a minha carreira Não vou, Tereza E vais continuar a ceder à chantagem dele? Sim, Paulo, porque o que ele está a fazer é uma chantagem incaputada Eu sei, eu sei, tudo bem, mas eu tenho alguma esperança que depois disto ele deixe-me chatear Que me deixe em paz de uma vez por todas E se a Marta se ofereceu para ir comigo, eu vou aceitar O inspetor Inês Correia da Polícia Judiciária Presumo que seja o doutor Macieira, o pai do André Sim, sim, sra Sou a responsável pelo caso do rapo do seu filho Agora que estamos sós Deixe-me que lhe diga É preciso ter muita lata para ter vindo até aqui Você não é a mulher para o Ricardo E se não o deixar É você e a sua filha que sofrem as consequências Conseguimos identificar uma série de chamadas efetuadas pelo Sequeira E foram feitas aqui para Lisboa Na zona do shopping place Ou estava alguém a vigiar o shopping Ou o responsável pelo rapto É alguém que vos é próximo Estejam atentos, mas não se tornem demasiado óbvios Se tiverem alguma suspeita, por favor Contactem-me E não se esqueçam A pessoa que fez isto conhece-vos muito bem Eu por acaso estou nervoso Já está vindo a falar O que é que se passa, tio? Tu fazes muita pergunta Para que há tantas perguntas? Ó, tio, até calma Calma Tens andado muito alterado Devias falar com alguém sobre isso Com quem? Com um terapeuta Para mim, tu estás assim Desde que te chateaste com o pau Eu? Sim, tu Vocês deviam resolver isso Eu... Acho que temos que dar um tempo E não me faças mais perguntas, por favor Consigo perceber Vais sair? Então hoje eu não tenho um jantar de luz ao jet Esqueceste, Tereza Vou buscar a Marta Ah, é verdade Eu não me sinto nada confortável com isso Tereza, eu já te expliquei que a Marta aceitou ir comigo ao jantar Qual é o problema? Mas não é pela Marta, é por ti Bom, mas tu fazes o que tu quiseres Também já és maior de idade E eu tenho outros assuntos para resolver Olha, estás moleia até casa dela Que eu precisava muito falar com o Manel Se quer que se passe algum problema com ele? Nem sei se ele vem Acho que não tinha companhia O Paulo não tem companhia Mas vocês andam sempre em missão de abate E o Paulo não tem companhia Eu nunca conheci nenhuma namorada dela, já Nunca? Nunca? Por acaso sempre achei estranho Mas a verdade é que nunca ouvi com nenhuma mulher Espera lá, tu estás-me a querer dizer que o Paulo não gosta de gajas, é isso? Admito que tens desejos por mim Para, para, para com isso Para com isso, tu é que estás louca Estás tão chitada Tu és o diabo que fez sair desta casa E então? Vais querer expulsar a pessoa que tu mais desejas no mundo? Aquela miúda que tu trouxeste, a conheceste lá no shopping, ela sabe a verdade? Sabe que tu jogas no campeonato? O que é que isso interessa, Miguel? É claro que interessa Ela devia saber, para não dar ao engano Aliás, todas as pessoas que estão aqui deviam saber Miguel, por favor, não me enlilhes, ok? É difícil Porque cada vez que olho para ti sou eu que me sinto humilhado Segar devia aproveitar Para teres a mesma sensação que eu Não achas? Cá para mim, aqueles dois ainda vão constituir família Não sei Mas se eu, não sabes que sou mais capaz de assumir compromissos sérios, Miguel Eu gosto demasiado de mulheres Para assumir um compromisso só com uma Faz por rair um tipo de divertir-se Mas também é importante ter uma relação séria E assentar Mas pode passar a vida inteira a andar de hotel em hotel De mulher em mulher, rapaz, só não chega Achas que ele pode ter ficado com ciúmes? Oh, Teresa, quais ciúmes, quais que é? O Miguel só pensa em lixar-me a vida, mais nada Por isso é que ele deu a ideia aos Jacques Nós levámos as mulheres, percebe? É uma pena que o Miguel gaste as energias dele a estragar a tua vida O Miguel nunca vai esquecer o que se passou naquela noite As a perseguir a Teresa, portanto Ele vai aproveitar sempre Para descarregar a raiva e o rancor dele em cima de mim Mais nada É, mas o facto de ele não conseguir esquecer Aquilo que se passou entre vocês Pode ter um significado mais profundo Por que é que a vida não me deixa cair nas garras da inveja?